Tudo show com vocês? Sim, com certeza eu sou ninguém mais, ninguém menos que Dudinha Show! E hoje eu estou aqui na Dinalândia pra gravar o vídeo comprando tudo que eu pegar de olhos vendados Então se você quiser assistir se liga e comece a produção! Vai funcionar assim Eu posso tocar em 4 brinquedos mesmo sendo bom não tão bom assim barato ou caro Né produção? Ai ai, tudo bem, vamos ver Tomara que você pegue os baratinhos E pode rolar a trollagem? Não sei, pode produção Acho que pode Não Vamos lá, eu vou colocar a venda Você pode colocar, eu vou conferir se você está conseguindo olhar ou não Pode bem apertadinho Tá olhando alguma coisa? Não Quantos números tem aqui? 5 Não, vamos lá Eu acho que eu vou colocar você em algum corredor, ok? Ok Vamos lá, eu vou levar a Dudinha aqui de mão dada com ela Vou levar pra algum corredor Olha, ela tem uma vantagem porque ela conhece essa loja bastante Porém, alguns brinquedos mudaram de lugar fizeram uma arrumação aqui e tem um monte de coisa aqui que mudaram de lugar Você quer ir pra sessão feminina ou masculina? De brinquedos de menino Feminina, por favor Feminina? Tá bom, eu vou ser boazinha com você Não vou trollar Vamos lá, pra sessão feminina Feminina Você tá indo pra direção Não, não Essa sessão aqui eu acho que é feminina, né gente? Ah, já tem essa aí qual é Deve ser do shopping, né? Eu não tô olhando, viu? Vamos lá Você pode começar Primeiro brinquedo Eu tenho que ir pra lá? Posso ir pra trás? Não, você pode ir pra onde você quiser Presta atenção Se você tocar, você vai levar Então tome muito cuidado Lembra que eu toquei com isso assim? Não, no brinquedo Então tome muito cuidado com o que você vai tocar Posso tocar? Não Tem que ser Se você triscar no brinquedo Já levou Eita Levou o primeiro brinquedo Posso abrir? Pode Oi, 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 oi Como é? Aqui, ó Você levou a máscara do Homem de Ferro Que legal Vou dar pro meu irmão Sério? Vou ver Já tô com duas máscaras Pronto, gente Você gostou? Gostei Eu também gostei Que aí você leva pro seu irmão E ó Não foi tão caro assim É Pronto Já é o primeiro brinquedo Só tem mais três chances Eu vou botar bem aqui, pessoal E depois eu venho buscar Porque eu não tenho como segurar o celular Ao mesmo tempo Vamos lá Coloca a venda Agora eu vou levar você pra um segundo lugar Ainda não tá valendo Só vai valer quando Eu disser valendo Certo? Vamos aqui pra essa Sessão É o que? É masculino? Não sei Pode vir andando um pouco pra frente Ainda não tá valendo Vem andando Vem andando Vem andando Pronto A partir de agora tá valendo Você pode ir pra onde você quiser Cuidado Pode? Segunda chance Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Você já tem esse brinquedo Eu queria pegar nesse daqui, ó Qual? Nesse Caramba, e agora, Dudinha? Você pegou esse aqui Você já tem esse brinquedo E agora? Peraí Ó, já tenho Passa por um lado Não, pode não Pode não Sabe o que eu queria que você pegasse? O jogo da vida Esse aqui, ó Ah, legal Super jogo da vida Esse daqui também É, um você gostou E o segundo não, né? Vamos lá pro terceiro Coloca a venda É, deu pra alguém, né? É, pode ser Vamos lá Gente, eu venho buscar daqui a pouco Esse brinquedo Vamos lá Me leva pra sessão de gelelé Gelelé? Vamos lá Pra sessão de gelelé Você promete que não tá me trolando? Não, não vou trolar, não Porque assim Eu vou levar ela pra sessão de gelelé Mas não significa que ela vai conseguir Pegar a gelelé, né? Vem pra cá Não, você não tá me levando pra sessão de gelelé Ah, não Eu tô levando pra perto Mas não necessariamente pra frente É pra lá Vamos lá Valendo Terceira Cuidado Não sei Vai lá, continua Ai, eu vou pra lá Ai, meu Deus Eu já sei Não, eu já sei Tive uma ideia Sabe por quê? Porque a gente tava lá no jogo Ai, você me levou pra rede Deu a sua volta Saiu do outro shopping E aqui A gente tá No meio das duas E aqui É a gelelé Eu não sei Vamos lá Ai, meu Deus Cuidado Vou bater alguma coisa? Hum Vai bater Esconde aí Esconde a mão Vai Se eu triscar com o corpo Eu vou levar? Não, tudo bem Eu vou deixar Colher de chá pra você Eu vou deixar você segurar com a mão Com o corpo não Não leva Vamos lá Vamos lá Acelera Ah, eu pra cá Ela triscou com o pé Pessoal Eu tô mochilinho Peraí Peraí Eu sei Que aqui é a sessão de gelo Eu não tô brincando com a mão Cara, ela é esperta Eu posso usar o cotovelo? Não, pode não Ela é esperta Porque ela conhece essa loja Apesar de que mudaram muitas coisas Ah, não, Dudinha Aqui é a telúcia, né? Vamos lá, acelera Peraí Quero chegar Ó, tá derrubando as coisas aí, ó Sério? Gelelé Eu quero esse Aqui Não Não, é o primeiro que você pegar Isso Pode tirar Gelelé 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 Dois pequenos bons E eu não tô bom assim Uh E é um unicórnio, gente Gente, ela vai levar de verdade, viu? Vamos lá pra última rodada Sim Vamos lá, Dudinha Sua última chance Pra lá Pra lá Você quer pegar o quê? Não sei Um patinete, talvez Pronto O patinete é legal Porque o seu já tá bem velhinho Ficou enferrujado Pegou muita chuva Vamos lá Última rodada Bota a venda Deixa eu ver aqui Eu vou abaixar aqui mais um pouco, pessoal Eu não tô esperando Não tem como ela ver Não tem como ela ver Vamos lá Abaixa Vem cá Dá a mão Vou levá-la pra um lugar Bem Ó, bem aqui tem um play, gente Ui Não era pra eu dizer, né? Mas eu vou dar uma rodadinha nela Pra ela não saber onde ela tá Fica Assim Peraí, eu vou mostrar pro pessoal O que que tem aqui ao redor Olha, gente Ela pode pegar isso bem daqui, ó Eu vi que você vai pra lá Só que não Ela não vai gostar se ela pegar Ou então esse O que que vocês acham? Vamos lá Vamos lá, ainda não Ó, é o seguinte Vou lhe dar uma colher de chá É o que você pegar com a mão, tá bom? Pode começar Pode pegar com o cotovelo assim pra sentir? Não sei É melhor não Vamos lá Vamos tentar É o que você pegar com as mãos Esconde a mão Ah, tá Você pegou agora no lixo Ai, meu Deus do céu Ixi, aqui tem muita coisa legal Olha aí, ó Cuidado Esconde a mão Se pegar com a mão Já era Escolha bem, viu? E abrir Ai, meu Deus do céu Cuidado Meu Deus Meu Deus Não acredito Não, não quer mais Peraí, peraí, peraí Não quer mais uma chance, não? Não Mais uma chance Não, esse Ai, meu Deus Pode Meu Deus Você vai apagar Meu Deus Meu Deus, Dudinha Deixa eu ver esse aqui Não, gente 4.480 Vamos fazer o seguinte Eu posso até levar Mas aí você não vai ter festa de aniversário Não É aniversário do meu irmão Não, é pra você ou é pra ele? Pra ele Aí vai ter o meu presente do meu aniversário Não, eu não vou fazer festa pra você esse ano, então Vai sim Gente do céu Olha Você foi muito sorduda Eu mesmo Então foi esse vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito dos meus presentes E agora vou passar lá no card pra pregar tudo E me divertir muito Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já dá seu super like Se inscreve aqui embaixo No meu canal Ative o sininho das notificações Pra receber todos os novos em primeira mão Seu um abraço pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau